Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. A CIDADE NO BRASIL Olá, combatentes com a Norte da Guerra. Tudo tranquilo aí, pessoal? Gente, nós vamos para mais uma edição do Jornal da Defesa. Eu vou esperar o pessoal se acomodar e dizer como é que está o som, porque esse é aquele formato que a gente está pretendendo faz tempo já, que junta efetivamente com as lives, tá? Então, hoje vai dar para responder um pouco as perguntas do Jornal da Defesa, que antes estava mais complicado para fazer. Vamos à primeira notícia aí. Índia afirma a presença marítima no Mar do Sul da China em meio aos exercícios marítimos. Índia revelou sua participação de exercícios militares marítimos com marinha de vários países, incluindo no Mar do Sul da China, fortemente contestado por diversos estados. Ela anunciou nesta segunda-feira que uma força-tarefa da frota naval oriental, composta por diversos navios aí, deve operar há dois meses no Mar do Sul da China, sudeste da Ásia e Pacífico Oriental. Bom, gente, deixa eu falar para vocês, que vai haver uma guinada de diversos países com relação ao Mar do Sul da China, a gente não tem dúvida. A Índia, na verdade, é mais ou menos novidade disso. Por quê? Porque a gente vê uma série de países aí que estão tentando conter a China, que, na minha opinião, até vou fazer um vídeo dedicado a isso. Eu estava lendo um trabalho de uns acadêmicos chineses agora a respeito, e eu acho que o grande problema, o grande problema desse pessoal vai ser o seguinte, toda essa atividade naval, esses países que estão se envolvendo, tirando a Índia, esses países que estão se envolvendo em atividades navais no Mar do Sul da China, são os mesmos países do século da humilhação. Isso não vai pegar muito bem para o chinês não, tá, gente? Eu não acho que essas coisas aí vão num rumo muito bom, não. Agora vamos aguardar, né? O fato é que não existe um conceito, um conceito, um consenso, perdão, dos acadêmicos que estudam as intenções da China sobre o posicionamento militar dela. Há quem diz que os chineses vão ter um posicionamento militar mais passivo aí, mas há quem defenda também, que em virtude deles saberem, né, que em certo momento os Estados Unidos vão apostar, como já estão apostando, numa contenção militar com relação ao Mar do Sul da China, o que eu acho que vai acabar acontecendo? É provável da gente ter problemas aí. Não há consenso a respeito disso, tá, gente? Cada linha de acadêmicos que estudam, que se debruçam sobre o assunto, vai numa direção. Tem gente que acha que não, que não vai ter um confronto. Eu, particularmente, eu acho que se houver um confronto, não vai ser a China que vai começar. Se a visão que eu tenho, do que eu estudei já, eu penso nessa direção. Mas há quem veja as coisas de uma outra forma aí, tá? Que o chinês vai ser agressivo e tal, a gente não tem condição de dizer para que lado isso está indo. Vamos à próxima? Força Aérea da Alemanha declara o míssil Meteor em condições para a frota de jatos Eurofighter. Olha aqui, ó. A Força Aérea Alemanha recentemente completou seus testes de voo para seu novo míssil RR Meteor, tá? Declarou que a aeronave já está pronta para uso nas aeronaves Eurofighter da frota da Alemanha. Um piloto de Eurofighter, entrevistado no VIA, disse que o serviço vai incorporar quatro mísseis meteóricos, meteoros, perdão, dois AMARAM e dois IRIS-T em cada aeronave. Ou seja, são aeronaves aí, tá? O AMARAM deles vai ser o AM120 americano. Eu coloco as coisas da seguinte forma, né, gente? Isso confere uma capacidade de combate aéreo de longo alcance fora de sério à Força Aérea da Alemanha. Isso confere uma capacidade aí fora de sério. E o alvo da Alemanha, a gente sabe que é a Rússia, né? É uma contenção das forças aéreas da Rússia aí. Então, de uma forma ou de outra, a gente começa a ver um início de corrida armamentista mundo afora. Isso não é muito bom, não. Eu estava lendo hoje um trabalho aí do Dr. Kissinger sobre a ascensão da... O embate entre China e Estados Unidos e ele é da visão que nós já falamos aqui no Canal Horto da Guerra, que a ascensão chinesa face aos Estados Unidos é muito parecida com a ascensão da Alemanha e do Kaiser na Primeira Guerra Mundial frente à Inglaterra monárquica, o Império Britânico. É bastante parecido nesse aspecto. O Kissinger está vivo. Ele está vivo. Está com quase 100 anos, mas está vivo. Está com quase 100 anos, mas está vivo. A gente vai falar de outros assuntos aí, gente. Deixa eu só... Bom, vamos lá, gente. Próxima notícia. Sistema de ataque eletrônico para ensejar maiores capacidades e respostas flexíveis para a Marinha dos Estados Unidos. A Marinha dos Estados Unidos está buscando novas capacidades de contramedidas de guerra eletrônica em sua força de superfícies, né? tanto na parte de defesa quanto na parte de interferência de sistemas inimigos. Bom, gente, eu coloco as coisas da seguinte forma, né? O Kissinger está vivo, gente. Quem está perguntando aí, o Kissinger está vivo. Eu vou responder algumas perguntas. É só acabar esse comentário, eu vou responder algumas perguntas. Eu coloco as coisas da seguinte forma. se você não tiver uma capacidade de guerra eletrônica para operar no campo de batalha, você está condenado. Por melhores que sejam esses sistemas de mísseis aí que a gente vê, né? O Aerofighter carregando aí não sei quantos mísseis aí. Se ele não conseguir sobrepujar os sistemas eletrônicos adversários, ele não chega no campo de batalha, viu, gente? É impressionante. Pois é, eu vi esse caso do comandante da OTAN e as forças russas do Mar Negro. Então, é o seguinte, né, gente? Eu coloco as coisas da seguinte forma, né? Era necessário arrumar uma solução pacífica, porque a OTAN não pode achar que ela vai impor uma derrota para a Rússia, que o russo vai ficar quieto montado em cima de 7 mil ogivas nucleares, né? Só se ele for muito bobo. Só se for muito bobo. Será que você vai impor uma derrota militar para um cara que tem 7 mil, 6 mil ogivas nucleares? Ele perde se ele quiser, se ele não quiser perder. A guerra eletrônica é importante para todo mundo, Patrick. Navios, aviões, carros de combate. Se você... Olha, escreveu uma coisa. As operações da Geórgia, da Armênia e do Azerbaixão ano passado. Se a Armênia tivesse o suporte de guerra eletrônica, decente, não teria sido a derrota que foi. Se eles tivessem um suporte de guerra eletrônica decente, mas não tinham. Um dos fatores que pergazou muito na derrota da Armênia foi a obsolescência do parque tecnológico dela, né? O arsenal tecnológico dela estava a caminho da obsolescência. Por que eles não modernizaram isso? Eu não sei. Eu não posso dizer. Eles têm que responder isso daí. mas... mas... se você não tiver guerra eletrônica, você está ferrado, cara. Você vê pela sua televisão. Eu estava fazendo um teste com a televisão aqui em casa e eu troquei a antena hoje, né? Coloquei uma antena melhorzinha. Uma antena eletrônica. Gente, é outro mundo. É outro mundo. A antena hoje parece uma... Sabe aquelas bochechas que a aeronave é o AX tem? Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Quer ver? Quer ver? Nessa aqui dá para vocês verem. Quer ver? Mostrar uma foto aqui que é bem... bem emblemática. Olha aqui. Vocês estão vendo essa foto? Olha essas bochechas aqui na lateral do avião. Está vendo? Isso aqui é tudo antena, pessoal. É tudo equipamento eletrônico. Tudo equipamento eletrônico. O avião não consegue nem voar direito. E tanta parafernália eletrônica que ele está voando. Mas isso é poder aéreo, pessoal. Isso é poder aéreo. Olha aí. Tudo isso aqui é antena. Isso aqui deve ser um radome, né? Mas essa na lateral é antena. Essas bochechudas aí. Isso é poder aéreo, cara. É o poder aéreo que você não vê. O avião desse ele não está levando mísseis, ele não está levando nada. Mas com uma antena dessa ele faz um estrago desgraçado na aviação inimiga, camarada. Uma antena dessa ele faz um estrago desgraçado. Não, eu não falei isso, não. Proller no Rio, eu não falei isso. Eu tenho certeza que eu não falei isso. Eu sei que os Proller foram usados aí no Oriente Médio para interferir nos IEDs das organizações terroristas. Porque eles eram acionados por celular e os caras conseguiam bloquear o espectro eletromagnético ali. Mas a verdade é que é o seguinte, gente. Isso aí, pessoal, na verdade não é de hoje, não. Se vocês estudarem as batalhas israelenses no Vale de Beká no sul do Líbano em 1982 foi isso aí, cara. Os israelenses sabiam que ele tinha que interferir no espectro eletrônico do Sirius. Eles sabiam disso. Na Guerra do Gol foi puramente isso. Eles interferiram nos radares do Saddam. Hoje em dia se você não fizer... Olha, estes dos silos nucleares da China eu vou fazer um vídeo dedicado. Vou ver se depois que acabar essa live é que eu consigo fazer. Deixa eu ver se é... Se é... Eu consigo fazer aqui. Deixa eu colocar mais algumas notícias aqui. É, essas notícias não fazem efeito nas curvetas voadoras, Yuri. É impressionante. Se é a coisa mais secreta da Força Aérea Americana é isso, gente. Da Marinha, principalmente. A Marinha Americana trabalha muito com guerra eletrônica. Muito. Eles acreditam muito. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, Paulo Filho. Guerra hoje é travada nos múltiplos domínios. Exatamente. Paulo Filho, precisamos fazer uma live aí com a turma. O pessoal já tá cobrando aí. Foram lá no canal do Chivert. Viram tua live, gostaram. Agora o povo tá pedindo. Agora você vai ter que... Ter que aparecer aqui. O povo tá pedindo. Queremos Paulo Filho. Queremos Paulo Filho. A turma que vem aqui. Paulo Filho, Cabael... Eles vêm aqui, roubam a cena. Eu vi o Zezinho da Colmeia aqui. Zezinho da Colmeia, pra quem não sabe, numa patrulha de fuzileiros, é aquele cara que não faz nada. Ele só carrega a mochila. É o Zezinho da Colmeia. Só carrega a mochila, carrega a rádio, essas coisas aí. Deixa eu... Deixa eu passar aqui mais notícias aí, pessoal. Senão não ganha aqui. Senão não... O canal... O canal não vai. Deixa eu ver mais aqui umas que tem aqui. Pera aí. Pera aí. Vamos falar aqui do Magadã. Paulo, você determina. Você determina o assunto. Você me avisa, determina o assunto, a gente faz. Aqui é tu. Você rouba a cena. Já falei. Paulo Filho, Cabael, Chuver, essa turma quando vem aqui, rouba a cena. Eu fico de Zezinho da Colmeia. Você decide o tema e a gente faz. Aí eu, já tem fã clube. Queremos Farinaz e Paulo Filho. É o que ele quiser. Ele que manda. Porque é o seguinte, vocês têm que ver uma coisa. Essa semana mesmo, o Paulo vai fazer uma live com o general Ed Shegoien. Então, o que acontece? A agenda dele é pesada. Tem os cursos dele que ele faz lá para Portugal, essas coisas. É pesada a agenda. Então, fica difícil às vezes coordenar. O Cabael tem as atribuições do velho general. Eu fico louco com esse canal aqui que vocês não me dão sossego. Agora mesmo, chegou um presente para mim. O livro, o quinto movimento do ministro Aldo Rebelo. Ele mandou para mim e para o Cabael. Mandou um exemplar para cada um. Vou ler o livro para poder comentar. A gente vai fazer live com ele. Então, aqui não para, gente. É um serviço atrás do outro. A gente trabalha para caramba. Vamos lá. Vamos à próxima. Vamos falar do Magadã aqui agora. Magadã. Submarino diesel elétrico de ataque russo conclui testes de navegação. Essa é a terceira embarcação do projeto 636.3 Varshavyanka, conhecido por seu baixo nível de ruído e detectabilidade. No total, seis submarinos foram comissionados para a frota do Pacífico Russo. O grande submarino diesel elétrico de ataque russo Magadã concluiu os testes de fábrica no Mar Negro. Vamos ver o que tem dele. Olha o tamanho do bicho aqui. Os submersíveis desse projeto pertencem à terceira geração. Tem um deslocamento de 3,95 mil toneladas. É realmente grande. Velocidade em posição submersa de 18 nós, profundidade de imersão de 300 metros, tripulação de 52 homens, navegação em modo autônomo de 45 dias e alcance operacional de 643 quilômetros. É o que eles falam, né, gente? A gente sabe que, na verdade, a gente sabe que, na verdade, essas coisas podem variar um pouquinho. Rodolfo, vai ser o Jornal da Defesa e a live junto. Porque hoje, como não tinha assunto de destaque, normalmente, quando tem um assunto de destaque, a gente coloca a live como o título. Mas quando todos os assuntos têm mais ou menos a mesma importância, a gente faz o jornal. Ô, Marcos, você está sendo injusto. Vai, o Gênero da Noite é um filmaço, cara. Depois você manda um e-mail dizendo o que você não gostou. Manda um e-mail pra gente aí. Mas eu gostei pra caramba. E outra também, cara. Vou te falar uma coisa. Mesmo que você faça uma série de seis horas, você transformar livro do Johnny Carré em filme é difícil, gente. É difícil pra caramba. Depois você manda um e-mail e conta aí o que você achou. Tá? Olha, gente, eu acho assim, o Cosserro tá falando que acabou de ver no Sputnik o desenvolvimento da arma laser. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu uso a Sputnik? Pego notícias lá. Eu acredito 100% na Sputnik? Não. Porque eu sei que é um órgão que atende, né, designos do governo da Rússia. Eu sei disso. Então eu não posso pegar a coisa 100% lá. Porque o Sputnik só conta cenário de vitória. Ele nunca conta cenário de derrota. E ele sempre bota o americano pra baixo. E não é bem isso. Nos Estados Unidos, você gosta ou não gosta deles, tem um parque tecnológico fora de série. Não dá pra desprezar. Na minha opinião, o que pega nos Estados Unidos em termos militares é que eles expandiram demais as operações. Aí fica difícil que você não tenha dinheiro pra isso. Mas não dá pra duvidar da capacidade tecnológica americana, gente. E às vezes o Sputnik faz isso. Então tem que ser honesto. Às vezes ele exagera. Quando eu acho a notícia exagerada, eu não ponho aqui. Isso eu não ponho. Aliás, eu não ponho de site nenhum. Se eu achei que o meu público, que são vocês, com quem eu tenho um compromisso ético, moral, né, de educar, de transmitir, etc. Se eu achar que a notícia é tendenciosa, eu não trago, não. Isso eu não faço. canal de defesa quer uma cachaça e a gente fica feliz. A ideia é essa daí. Vamos falar mais um pouquinho do Magadã, pessoal? Uma outra coisa também é que eles estão alegando que esses e outros submarinos russos no futuro vão ser equipados com mísseis de circunstânio. A Rússia sempre teve uma capacidade muito boa de submarinos. Pois é, Yuri, porque o que acontece é o seguinte, eu não gosto de sensacionalismo, não é minha praia, cara. Eu gosto de uma notícia limpa, uma notícia esclarecedora, né? Eu não acho que existem armas maravilhosas, eu não acho, isso eu não acredito, sinceramente, eu não acredito. Então, muita coisa eu filtro, muita coisa da Sputnik eu filtro, uma boa parte eu filtro. O gênero noturno é fora de série, eu sei que tem gente que não vai gostar, mas pelo amor de Deus, se o melhor que esse aí pra desvendar o mercado de armas, não tem, cara. Não tem. Ô, Sérgio, eles têm submarinos próprios pra cortar cabos, eles têm submarinos próprios. Quem fez o curso de inteligência aqui no canal, já viu que no primeiro dia da Primeira Guerra Mundial, o britânico foi lá e cortou os cabos submarinos de comunicação aos alemães. Gente, comunicação na guerra é tudo, é tudo, comunicação, isso não consegue que falar se tá ferrado. Hoje em dia, não é só mais falar, é falar e transmitir dados. Você tem um comandante de pelotão numa posição avançada, você tem que passar uma carta eletrônica pra ele e saber onde estão as posições inimigas, onde tem morteiro, onde tem morteiro, entrar na dor, essa coisa toda. Não, eu acho que dá pra assistir, Patrícia, Sputnik RT, dá pra assistir, mas tem que saber filtrar. Agora, você sabe, eu sei, quem não sabe? Eu não posso trazer a coisa e preciso, posso pegar e colocar aqui de uma vez. Porque o que acontece é o seguinte, gente, eu acho que quem vem aqui já sabe que vai encontrar, sabe que o crivo é pesado, sabe que a gente corta mesmo. Então, se eu começar a baixar o critério, vocês vão embora e com razão. O dia que eu abaixar o critério aqui do canal, que eu começar a colocar qualquer coisa, vocês vão embora e com razão, falar, o Rob já não tá mais ligando, ele tá querendo ganhar dinheiro, tá lá, bota qualquer coisa e não é assim, cara, não é assim. Pode ver que mesmo as parcerias do canal, pode ver, todo parceiro que vem aqui é o cara que ralou a bunda em Toyota aí, meu amigo, e teve que vomitar em navio de guerra. Pega o Nicolás que veio aqui ontem, o Nicolás tá ralando pra caramba lá em Goiás, cara. Aí esses caras a gente vai chamar, não tem dúvida disso. Frederico, obrigado aí, tá, um grande abraço pra ti aí. Obrigado pelos perchatos aí. Não, o Kuwait foi loucura, o Saddam tava quebrado, o Saddam devia dinheiro pro Kuwait e Parábia Saudita. O Saddam tava quebrado em 90, gente. O Saddam tava quebrado. E ele invadiu, achou que não ia dar nada. A April Gillespie, April Gillespie era o nome dela, a embaixada americana em Bagdá, não sei se intencionalmente, ela deu um recado núbio pro Saddam. O que que ele entendeu? Como um sinal verde, pode avançar que a gente não vai fazer nada. E não era isso. Pois é, Rodolfo, o Brasil espera cada um cumprir o seu dever. Grande abraço. Não sei se o Israel vai atacar o Irã não, gente. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar a história toda. Vamos lá, gente. Vamos à próxima notícia. Deixa eu pegar a próxima aqui. Olha, vamos pegar esse caso aí do almirante russo, do... do... do almirante da OTAN. Vai. Vamos lá. Está todo mundo comentando, vamos pegar isso aí. A almirante dos Estados Unidos revela em que caso navios da OTAN poderiam atacar forças russas. O almirante Robert Burke, comandante das forças da Marinha dos Estados Unidos da Europa e África, disse que em que situação as forças da OTAN abririam fogo contra navios russos no Mar Negro. De acordo com o militar de alto escalão, quando uma aeronave estrangeira conduz um voo perto de destrói da OTAN, os próprios comandantes devem avaliar se a aeronave está se preparando para atacar ou não. Quando o avião de ataque sobrevoa um destrói sem pés de altitude, mesmo por cima nas oficiais de comando fazem uma avaliação se o caça está em perfil de ataque ou não. Poderíamos pensar que eles estamos atraindo para atirar primeiro. Nós não faríamos isso sem provocação. Mas também não vou pedir aos meus comandantes para levar em primeiro tiro no queixo. Isso é o almirante dos Estados Unidos. A gente... Vamos... Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Que papinho de goiaba desse almirante, hein? Que papinho... Sabe? Porque a rego, cara, todo mundo sabe... Um avião, quando ele já está em cima de você, ele já não é mais uma ameaça. O que ele tinha que disparar de arma, ele já disparou, meu amigo. O que ele tinha que disparar de arma, ele já disparou. O problema dele é quando ele vem embaixo, você explota numa distância de resolução de tiro, cara. Aí você está com problema. Ou ele vem embaixo ou ele está numa altitude de envelope para te lançar uma bomba. Aí ele é uma ameaça. A hora que ele está em cima de você, já era. Se ele tinha que ter disparado uma arma, ele já disparou. Já está sobrevoando você, já era, meu amigo. Já era. E já não é mais uma ameaça. É uma provocação, mas ameaça não é. Exatamente. Falou, 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 não falou nada. Eu não sei. Agora, vamos na boa, gente. Na boa, é. Sessão, puxão de orelha. Eu não entendo. É, ó. O Paulo está lembrando aqui que está nas regras de engajamento. Tem os procedimentos operativos padrão, regras de engajamento, blá, 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 blá. Tem essa coisa toda aí que ele está lembrando. Mas eu acho assim, se o cara já está em cima de você, meu amigo, já era. Ele já perdeu a resolução de tiro das armas dele. A distância útil para ter uma resolução de tiro eficaz, né? Uma possibilidade alta de acerto visando neutralização ou destruição do navio. Ele já perdeu. Já perdeu o timing isso aí. É, a retórica americana. A imprensa adora essas coisas, assim. A imprensa adora. E o povo também, né? Ah, o Almirante falou. Falou nada, cara. Ali, ele não falou nada. Eu não acho que a China vai iniciar uma ofensiva contra Taiwan, gente. Eu não acho que esse é o babado deles. Honestamente, eu não acho. Tudo que eu estudei na China até agora, eu não estou convencido disso. só se a... se a... se Taiwan partir para uma declaração de independência e os Estados Unidos apoiarem. Aí eu acho que vai ter problema. Mas... eu não vejo a coisa dessa forma, não. Vamos trazer o Paulo aqui para ele falar disso daí. A gente pega. É outro tema que vocês têm que colocar também. Eu acho o seguinte, gente. eu estou querendo pegar uma live aqui. Isso até o Coronel Paulo deve estar escutando aqui. É bom ele... até ele ver, ele ver quando ele pode, quando ele quer aí. Nós vamos fazer uma live do século da humilhação para vocês. Porque se vocês não entenderam o que foi o século da humilhação para a China, vocês não vão entender o que está acontecendo no mundo hoje. A China é moldada. A visão chinesa do que precisa ser feito, dos objetivos chineses, dos sonhos chineses, elas são moldadas em cima do que aconteceu no século da humilhação, gente. Se vocês não entenderem o século da humilhação, vocês não vão entender o mundo de hoje. O desenho chinês do mundo de hoje, ele começa a ser formado lá atrás, no século da humilhação. Então, eu quero ver se eu trago o Paulo aqui, o Albert, ele se debruça até mais do que eu. O Paulo conhece, vai, é covardia. Conhece, morou lá, tal. E o Albert estuda pra caramba a China. Então, é interessante trazer esses dois. Só que nós estamos devendo também vai ter uma live com o Coronel Pimentel pra falar do curso de inteligência. Então, vocês vão ter uma semana do cacete. Aqui tem coisa pra caramba pra falar com vocês. A gente tem conversado de muita coisa, muitos assuntos aí. É, Putz, a gente procura fazer umas lives assim que dá pra entender. Todo mundo que vem aqui entende. Eu não falo, eu não gosto de falar em termos muito acadêmicos. Eu gosto de falar a linguagem que a pessoa entende mesmo. Sabe? Ele gosta, uma linguagem que a pessoa entenda, compreenda, fique fácil pras pessoas aí. E, ao mesmo tempo, o que seja elucidativo. Então, a gente não, eu não gosto aqui de coisa exagerada. Isso a gente mostra o que tá acontecendo. O que é o mundo mesmo. Aí, o Paulo tá falando o que ele vai fazer. Então, vamos pegar, vamos fazer. Tem muita coisa, gente. Eu quero ver se eu trago essa turma, o Cabael, o Paulo Filho, uma vez por mês, pelo menos, pra falar com vocês aqui. Ou mais até, se eles quiserem aí, que a agenda deles, eu sei que é pesado, eu não forço a barra. Mas é bacana. E vocês têm que explorar. O Paulo Filho tá com um canal agora no YouTube. Vocês têm que ir lá, conhecer, prestigiar o canal dele, indicar pros amigos. vocês têm que ir lá. Prestigiar o canal, prestigiar o Velho General, prestigiar o Chivertus, o Nicolás, os irmãos Russo, o Moisés, o Anitablia, todo mundo que gravita em torno dessa nossa comunidade aqui. Vamos lá, gente. O Paulo Filho tá na reserva agora. Ele é oficial da reserva de cavalaria do Exército Brasileiro, com todos os cursos. Estudou na China, conhece muito, foi assessor no Comando de Operações Terrestres do Exército. É um currículo. O currículo dele é uma biblioteca Barça. Lembra aquelas Barça antigas? Ele monde. Esse é o currículo do Paulo. Então, gente, vocês têm que pegar esses caras e espremer, encher, perguntar, fazer pergunta, conversar com eles, ir lá no Twitter, perguntar. O Twitter tem... O Paulo tem Twitter, tem canal. O Nicolás... O Albert tem o Blog Velho General, o Nicolás tem o canal. Vocês têm que ir lá nessa... Pegar essa turma que se debruça sobre esses assuntos e encher o saco deles, cara. É isso que vocês têm que fazer. Não é só o meu aqui. Se você seguir enchendo o meu, eu não sei tudo, pô. Então, vamos lá. Depois eu vou achar o nome do canal do Paulo e ponho aqui pra vocês. Vou achar e ponho aqui. Porque aqui eu não consigo parar agora. Vamos pra mais uma notícia aí. Eu não acho, Magri, que eles vão... Não é a intenção do chinês, não é o jogo deles fazer invasão. Não é. Não tá na... No modus open... Gente, vocês têm que olhar uma coisa. Vocês têm que olhar uma coisa que é muito importante. Ué. Vocês têm que olhar um negócio que é muito importante na vida. Que são os atavismos de um país. De um país. As tradições. O modus operandi. O histórico de um país. O histórico chinês não é um histórico de guerra, de conquistas. Não é. Não foi. Se você pegar a história da China... Pega a história da China. Leia a história da China. Vamos lá. Vamos falar do mestre. Vai. O Wellington tá perguntando e eu já vou falar aí. Leia a história da China. A história da China não é uma história de conquista. O Wellington, vamos lá. O mestre do navio, o que que é? É um marinheiro. Normalmente, um primeiro sargento ou um suboficial. Depende do tamanho da classe do navio. Geralmente, ele é berrer, ele é manobras e reparos. E ele tem a confiança do comandante. Então, todas as manobras do navio mestre tá presente. Vamos pegar um exemplo. Vou dar um exemplo pra você que eu conheço bem. Vai. Um exemplo que serve pra mim. Eu trabalhei muito com o navio Doca. Muito. Com o navio Doca. Muito. Então, o que acontece? Manobra de navio Doca é uma manobra complicada pra caramba. Por quê? Você enche o porão dele de água, o navio baixa, é o ship dock da vida, né? Tem os land ship dock, vários tipos aí. O porão, o navio baixa, a água do mar entra e os clãs, os EDCGs entram ou saem no navio. Pô, mas é uma manobra complicada pra caramba. Você tá enchendo um navio de água, meu amigo, em alto mar. Você tá enchendo um navio de água. É isso que você tá fazendo. Então, você tem que ter o mestre ali, porque ele conhece tudo. Ele sabe onde estão as bombas, sabe a inclinação, sabe quantas EDCGs vão cair, quanto que tem que dar de máquina, quanto não tem. Então, ele tá ali do lado do imediato, no comandante, tá fazendo uma manobra daquela, o mestre tá junto, tá com o megafonezinho, o capacete dele lá. Ó, atenção! Tem que ir pra roubar. Os caras são hábeis pra caramba. É bonito. Você vê o trabalho do mestre. Eu tô falando dos DOCA, porque eu trabalhei muito com isso aí. Os outros, eu não sei. Como é que é o trabalho do mestre numa fragata? Pô, cara, não sei. Do mestre, num porta-viante, não sei. Aí, você tá me pedindo demais. Mas o... O que acontece? Bruno Alexandre, vou te dar um conselho. Se você tá batendo boca com alguém ou com o canal, vão te zigar daqui já já, tá? Aqui não pode. Então, cuidado aí, tá, camarada? Pra nego não te zigar. Zigou aqui é uma eternidade afora. Então, o que acontece? O mestre, ele tem que ter muita habilidade, muito conhecimento do navio. Geralmente, o cara tá ali, tá embarcado ali há anos, entendeu? Tá embarcado ali há anos. Agora, a Marinha, ela criou uma... Nos Estados Unidos, se você assistia aquele filme, o... Maré Vermelha, tem um papel, um cara lá, que ele é o Cobb, Chief of the Boat. Cobb, Chief of the Boat. O Chief of the Boat é o mestre deles. Nesse filme aparece, no Maré Vermelha, que é com o Gene Hackman, aparece. É, se um lado... E outra, não é só isso, né, Luiz? Se uma bomba pega, né? Porque eu não sei quantas bombas são mestres, sabe quantas bombas tem. Às vezes, você tá operando, você não tem todas as bombas. Então, é... É complicado. É bastante complicado. É o trabalho técnico, gente. Trabalho de Marinha, trabalho técnico. Trabalho no mar, é técnico pra caramba. É, foi mais um pra Floresta do Impalá, é da vida. Vamos pegar mais uma notícia aí, gente? Vamos lá. Ó, aqui, ó. Olha aqui. Olha a matéria da Defense One. Olha a matéria da Defense One. Aqui, ó. Os Estados Unidos precisam de um departamento de cibersegurança. Olha aqui, essa matéria da Defense One, tá? É um site aí que trabalha com informações militares. Eles estão muito preocupados com isso, gente. E o que eles estão querendo colocar não é apenas cibersegurança em termos militares. Eles estão falando aí de coisa que afeta a vida civil também. Por quê? Porque nós já tivemos problemas sérios aí de oleodutos que pararam, etc. Tem os ataques russos e chineses, principalmente russos, que o russo domina muito essa área. Eles estão começando a ficar preocupados. É o que o Paulo falou, né? Uma guerra em múltiplos domínios, né? O Paulo Filho falou agora há pouco. Uma guerra em múltiplos domínios. Exatamente. Tem que ficar atento com trim e banda. Porque o que acontece, gente? O imediato, né? O imediato vai menos, porque às vezes ele já vem de foi Chemak ou foi Xeope, sei lá, foi alguma coisa no navio. Mas às vezes o comandante, ele está vindo, está afastado do navio já tem um tempo. Então você precisa de um cara de confiança que vai te assessorar nas decisões. E o mestre é muito importante nisso. O mestre é muito importante. Ah, Lerson, obrigado pelos perchat. Grande abraço para você. Grande abraço! Vamos dar o like aí, pessoal, para vocês ajudarem o canal. Vamos dar o like. Não sei se França e Alemanha estão saindo do colo dos Estados Unidos, gente. A Alemanha está mandando o navio para o mar do sul da China. Estão mandando o navio para o mar do sul da China. O que eu acho uma bobagem muito grande, né? Na minha opinião, é uma bobagem muito grande. mas... Por que os Estados Unidos derrubaram o Saddam? Dinheiro. Eles queriam dinheiro. A família Bush estava interessadíssima. Vocês têm que ver que o Bush era um homem do petróleo, né, gente? A família inteira veio da indústria do petróleo, né? Estavam interessadíssimos. Petróleo, contratos militares, reconstrução do Iraque, empreiteiras e por aí vai. E aí, o Júlio Cabóres, obrigado pelos perchatos aí, tá? Sempre apoiando o canal. Grande abraço para você aí, tá, meu camarada? Fica com Deus. Olha, gente, eu sou muito, eu trabalho muito com tendências. Marcelo, obrigado pelos perchatos, um grande abraço. Eu trabalho muito com tendências. É, eu não... Patrick, obrigado pelos perchatos aí, tá, camarada? Um forte abraço para você. É... É, o Looming Tower deixa essa grande... Mas os melhores é o... do Michael Moore, viu, Alexandre? Os filmes do Michael Moore mostram bem isso. Os filmes do Michael Moore mostram bem isso. Exatamente. Navio adornado é navio enfeitado, navio adernado. Exatamente. É o navio adernado. Mas é uma manobra complicada, né, gente? Uma manobra complicada. É técnica, né? Não é essas coisas, assim. É muito técnico, muito... À noite, você fazer uma... uma manobra dessa aí, que nem eu cansei de fazer quatro horas da manhã, meu amigão. Quatro horas da manhã, você vê a água entrando dentro do navio. Tudo escuro. Você vê as luzes da cidade lá, a luz da costa, lá na Casa do Chapéu. E você vê a água escura entrando. Você fala, meu Deus, se dá alguma porcaria, que eu tô ferrado. Primeira vez que aconteceu comigo, quatro horas da manhã, eu saindo pro mar, eu olhei assim, falei, eu deixei ter ouvido minha mãe ter sido dentista. Não, eu não acho que a invasão da China, do Tibete, foi invasão, não, gente. Eles já estavam lá uns 300 anos, isso, eu não acho, não. Na cabeça não é isso, não. Porque o problema é o seguinte, né? Você pega os acordos de símbolo, em 1914, foi assinado por uma China de joelhos, né? A China entregou muita coisa naquela região ali do Tibete e Índia, porque ela tava com a arma na cabeça, com a faca no pescoço. Quando ela se viu forte, ela recuperou a mesma coisa. Dia de amanhã, o americano faz o diabo aqui com o Brasil, toma a nossa Amazônia. Estados Unidos e a Europa. Toma a nossa Amazônia, a gente é obrigado a ceder. Dia de amanhã, o Brasil muda, tem uma revolução aqui dentro, pá, 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 começa a fazer bomba atômica, crescer, crescer, crescer. O que a gente vai fazer? Nós vamos buscar a Amazônia de volta, né? Foi isso que aconteceu com o chinês. O resumo da história da China é esse aí, gente. Apanharam pra caramba, tomaram um monte de terra dentro, um monte de coisa, a China pegou, chegou um ponto, a gente ficou insuportável. A verdade é essa. O pessoal não sabe, mas na época do Mao Tse-Tung, quando ele toma o poder, a China era tão pobre que tinha gente na China que andava sem roupa porque não tinha dinheiro pra comprar uma roupa, gente. Você lê a biografia do Mao Tse-Tung, eles falam disso aí. Tinha gente que não tinha dinheiro pra comprar roupa na China. E o inverno da China é inclemente, meu amigo. O inverno da China é inclemente. E outra, gente, eu não consigo entender a direita brasileira. Eu não consigo entender. O país tá fudido. O Brasil tá fudido mesmo. Pra não ter outra palavra. Tá ferrado. Mas a preocupação da direita brasileira é a China. O Brasil ferrado com um monte de problema pra resolver, um monte de problema. Eu não consigo entender. E, sinceramente, eu não consigo entender. eu não consigo entender o brasileiro. Em vez de se espelhar, ver o que os caras fizeram pra recuperar a soberania, a gente fica preocupado com eles. O chinês não tá nem aí com a Amazônia, nem aí com o Brasil, gente. E a gente preocupado com o Igor. Em vez de se preocupar com a Amazônia que a gente pode perder, eu não consigo entender. E, sinceramente, eu não consigo entender, meu amigo. E eu não entendo essas coisas. Eu não entendo. Honestamente, eu não entendo. Eu vejo umas postagens que eu falo, puta, mas o que nós temos a ver com isso? Qual que é o nosso problema? Eu não consigo entender, cara. Honestamente, não entra na minha cabeça. Porque o meu problema é o seguinte, cara. Eu recebi o Brasil como cadete com 8.511.965 km². Eu gostaria de morrer com um país desse tamanho. Eu não vou garantir que isso vai acontecer. porque do jeito que o navio está indo, nós estamos numa situação complicada, hein, gente? Nós estamos numa situação complicada. Eu fico louco de ver a preocupação de certos políticos brasileiros. Nego comissão da Amazônia, ONG aqui dentro, os caras querem vender a Amazônia. E a preocupação do cara é a China. Eu não consigo entender isso daí, cara. Sinceramente, eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça, tá, gente? Não tenta colocar isso na minha cabeça que não vai entrar. Tirar esse Léo Mig aí que não está no canal errado. Eu não acho que o Brasil tem que intervir na Venezuela, não. Eu não acho. Olha, gente, vou ser sincero pra vocês. Venezuela, Peru, Argentina, não estou nem aí com esse país. Eu não dou a mínima. É sério, eu não dou a mínima. Eu sou centrado numa coisa. É Brasil, meu camarada. O meu negócio, ajeitar a câmera, é Brasil. se a Venezuela está morrendo de fome, se tem 18 milhões de venezuelanos fora do país, se o Maduro está matando. Isso é problema deles. Cada um se vira, meu amigo, se safa. Se safa, eu quero resolver o problema do meu país. É sério, eu não estou nem aí, cara. Eu não dou a mínima. Eu não dou a mínima. Eu estou preocupado com o meu país. O resto, cara, Peru, Argentino, é deles, cara. Problema deles. Brasileiro preocupado com o espião chinês em Washington. Para com isso, deixa de ser ridículo. Está à vontade de ele falar, meu filho, deixa de ser ridículo. É, deixe de ser ridículo. O nome é esse, é ridículo. Brasileiro preocupado com o espião chinês que está espionando. O americano que se vira com o espião dele, meu amigo. Se vira, se safa, cara. Casa com ele, dá um beijo na boca, foge com ele. Fale o que você quiser, mas o problema é teu, cara. Exatamente. Cada cachorro que... Eu não consigo entender, gente. Sinceramente, eu não consigo entender. É a falta de visão nacionalista que nós temos. É a falta de visão. O Degô era assim, gente. Ele não estava nem aí com o resto do mundo. Ele queria saber da França. É a França em primeiro lugar. Quando ele ia despachar despachar com alguém aí, quando ele ia despachar, ele quer os interesses da França em primeiro lugar. Eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender diplomata brasileiro que está preocupado com o interesse de outros países. Eu não consigo entender isso daí, cara. Vai lá, Ferrer. Vai cuidar da manhã. Um grande abraço para você, camarada. Fica com Deus em Osasco. Rolim, eu fiz um vídeo sobre isso daí. Eu fiz um vídeo sobre isso. O nome do vídeo é... Não me lembro agora. Eu sei que... Eu falei. Você procurei. Ao general Westmoreland foi dado uma missão impossível. A missão dele não tinha como ser cumprida. Não dá para julgar ele. Porque no contexto de guerra do Vietnã, que era uma guerra insurrecional, tanto faz a quantidade de tropas que você vai colocar lá. se você não usar o método certo, e eu já falei aqui em diversos vídeos, fiz sobre a Malásia, sobre o... 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 o Araguaia, falei muita coisa do Afeganistão, não é a quantidade de tropas que vai determinar. Primeiro, a qualidade dessas tropas, o enfoque operacional que você dá nelas, tá? E também a cultura política que você vai fazer. os Estados Unidos iam perder de qualquer jeito no Vietnã, gente. Como perderam o Afeganistão. Agora, eu acho o seguinte, perderam no Vietnã, a culpa é da imprensa, a culpa é dos hippies, a culpa é do KGB, a culpa é de não sei quem, tá? E o Afeganistão, que não tinha mais hippie, o KGB não existe mais, a imprensa foi a favor. Por que perderam o Afeganistão, então? Tem uma coisa em comum entre o Vietnã e o Afeganistão, gente. Eles nunca entenderam o que estava acontecendo nesses países. Pois você manda e meio para mim, que eu mando para você o... Como é que é o nome dele? O menino aqui. Que eu te mando o vídeo sobre o Westmoreland. Manda e meio para mim que eu mando para você. Tá? Mas tem que mandar, senão eu vou esquecer, cara. Que é muita coisa aqui. Manda e meio para mim que eu te mando de volta. Tá? Porque o que acontece, gente? Não é um problema de tropa, de quantidade, de... Ah, o cara tinha B-52, isso não muda nada, cara. Isso não muda nada. O que acontecia é que eles não entenderam o que estava acontecendo naquela guerra, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu ver aqui. o que aconteceu. Vamos lá. Espera aí. Rodolfo, manda e-mail para mim que eu te mando o vídeo. Mas tem que mandar e-mail, senão eu vou esquecer, cara. Manda e-mail para mim que eu... Pode cobrar que eu mando para você. Tá? Gente, o Brasil na ONU não vai rolar. Esquece isso. O Brasil na ONU não vai rolar. A ONU é um jogo viciado, gente, de cartas marcadas. É um jogo viciado, né? A gente não ganha mais ali. Você entra ali para perder. Você entrou, você já sabe que você está perdendo. É um jogo viciado. As cartas estão todas marcadas. Para. Manda sim, Rodolfo, que eu te mando... Eu te mando e-mail. Não. O Rochimmin, ele usou... Quando a China invade Vietnã em 79, o Rochimmin já tinha morrido faz 10 anos. Os vietnamitas, eles usaram as técnicas do príncipe, acho que é Van Truong o nome dele. Ele morreu 700 anos antes. As técnicas são as mesmas, inclusive algumas batalhas que o Van Truong lutou contra os invasores mongóis foram nos mesmos lugares que os vietnamitas lutaram contra os americanos. O problema dos Estados Unidos foi não ter estudado a história do Vietnã. É o problema de sempre. Ó, quer ver, ó? Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Quer ver? Vou ver se eu consigo achar um aqui. Espera aí. Vou mostrar um príncipe aqui para vocês. Aqui. Esse aqui. Trongundau. Esse aqui, ó. É o Trongundau. Esse é o cara que vocês têm que estudar. Aconteceu 700 anos. Tem estátuas dele no Vietnã. 700 anos. Se os Estados Unidos tivessem estudado esse cara, eles vêm entender o que aconteceu no Vietnã. Porque essas técnicas que o Vietnã usou em 1967 contra os americanos, o Trongundau usou contra os mongóis 700 anos antes. Então, gente, é falta de ler, de ler, de estudar. Aí o cara vai lá, não sei o que, quantos, bombardeiros, B-52, e papapá, e vá, 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 não deu nada. Pode ser também, se os Estados Unidos interessa gastar dinheiro em guerra, não? Jefferson, seja bem-vindo ao Clube de Canais, tá cabrado? Manda depois o e-mail aqui para eu te cadastrar. Exatamente, eles nunca entenderam a guerra da... Eu vou mostrar um livro aqui para vocês, quer ver? Peraí. 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 Roo. ... Obrigado. Aqui, vou mostrar umas coisas aqui para vocês. Esse livro aqui é excelente. Sete combates no Vietnã. Esse livro aqui é da Biblia X. Esse livro aqui, na época que eu fiz o curso de guerra anfíbia, era referência para os oficiais do corpo de Fusdeus Navais sobre liderança. Sete combates no Vietnã. Esse aqui é do Ho Chi Minh. A resistência do Vietnã. Interessante. Como eles construíram o movimento deles. E esse aqui é uma análise. Estados Unidos e Vietcong, as duas faces do conflito. Esse aqui é sobre os túneis. Os túneis de Kuti. Os túneis que os vietnamitas cavaram para enfrentar os americanos, principalmente no sul do Vietnã. E essa aqui é a Operação Linebacker. Vocês estão vendo os B-52 aí, né? Eles achavam que ia quebrar a resistência do Vietnã do Norte com os bombardeiros. Deu ruim. Então é o velho problema, gente. Não entender o que está acontecendo. É o velho problema de não entender o que está acontecendo. Entendeu? De não entender a guerra. Eu acho que uma boa parte da liderança americana não entendeu. Eles achavam que era outra a Batalha das Ardenas aí. Não, eu não acho que é soberba não, Francine. Eu acho que é a incapacidade de entender o resto do mundo. Eles não entendem o resto do mundo. Eles não conseguem entender. É crônico deles isso. Não conseguem entender. Eu vi um caso. Quem tem Amazon Prime? Quem tem o Prime Video? O Prime Video tem uma série de vídeos do corpo de fuzileiros navais americanos, United States Marine Corps, sobre a guerra do Vietnã. Muito legal. Uma porrada de vídeo. E tem um vídeo lá que eles fazem uma operação contra os Vietcongues. Então eles param uma força-tarefa de fuzileiros. Aí vem helicóptero, clãf, navio doca, jato A-4, papapá, e não sei o quê. Primeiro dia de operação. Saldo, cinco mortos vietnamitas. Sabe-se lá se eram guerrilheiros. Eles dizem que eram, né? Sabe-se eram ou não. Não era guerra pra ir. Meu amigo, se eu sou um guerrilheiro e eu tô ali na praia, eu vejo uma força-tarefa anfíbia se aproximando. Se você é um guerrilheiro, vamos lá. Se você é um guerrilheiro, você tá na praia, você vê uma força-tarefa anfíbia se aproximando, uma força de desembarque. Vai. Clãf, navio doca, porta-aviões, jato. Você vai fazer o quê? O que você faz como guerrilheiro? Vamos lá. Vamos ver o que você vai fazer. Você vai fugir, meu amigo. Você vai enterrar a tua arma, mudar teu uniforme, enterrar ele. Você vai embora. Porque você sabe que esses caras não vão ficar ali a vida inteira. Foi o que o Vietpong fez. Eles viram ali e falaram, opa, tchau, vambora. Limpa o rancho, foi embora. Esperou, americano, você vai embora uma hora. Eles voltam. É isso. Agora, quando você pega e infiltra grupos pequenos, de forças especiais, pequenos, um pequenininho, quatro caras, passando dias no mato, sem tomar banho, comendo só comida que não deixa muito cheiro, enterrando as fezes no mato, com arma pequena, aí é problema. Aí é problema. A Rússia e a China deram muito material. No começo, a China tinha um estoque muito grande de armas que sobraram da Guerra Civil, de armas da Segunda Guerra Mundial, e deram para o Vietnã e do Norte. Mas aí não adiantou. Aí o Russo começou a fornecer material de tecnologia mais avançada. SA2, aí o negócio ficou feio, cara. É, mas é. Será que eles achavam que o Vietcong... Mas assistem aí no Prime, esse documentário aí. É o documentário oficial, de instrução do corpo de fuzileiros. Os caras estão lá, milhares de navios, aviões, blá, blá, blá. O Vietnã, eu vou embora. Eu vou ficar esperando. Eu vou embora, cara. Vou embora. Então é isso, gente. É, o Jean, que é bom vocês lerem esses livros sobre o Afeganistão. Porque o Ocidental tem uma visão romântica das coisas, né? E eles quebram a cara por causa disso. Quebraram a cara por causa disso, né? Cinco mil fuzileiros. Você acha que o Vietcong ia ficar esperando ali? Não ia, né, cara? Só se fosse muito tonto, né? Só se fosse muito tonto. Só se fosse muito tonto. Tá complicado, né, gente? Entendeu, gente? É difícil. É difícil. Não, os caras do Vietnã do Norte, eles fizeram, tiveram algumas vitórias, mas o que acontece é o seguinte. O que acontece no Quadro Força Série? O Vietnã sabia que eles tinham uma fragilidade muito grande para enfrentar os Estados Unidos, gente. Então não valia a pena, às vezes, se decolar no... Pessoal, não comento outros canais. Não adianta nem perguntar para mim. Eu não comento. Outros canais. Então nem pergunta. O pessoal antigo aqui já sabe que eu não comento, não falo nada. Então esquece. Guarda para você. Então o que acontece? Eles poupavam a força aérea do Vietnã do Norte. Você via que se decolasse, ia ser um problema. Os ális, eles tiveram vitórias. Tiveram várias. Várias vitórias. Mas a ideia não era essa. Porque você tinha um outro problema também, né, gente? Você tinha um outro problema sério. Como a rede de defesa aérea do Vietnã do Norte era melhor do Sudeste Asiático por volta de 1971, 1972, a possibilidade de um caça norte-vietinamita entrar no raio de ação da antiaérea deles mesmo, tomar fogo amigo, blue on blue, era alta, né? Então os caras... Os caras evitavam. Mas eles tiveram vitórias. Tiveram vitórias sim. O americano não gosta de admitir. A Coreia do Norte voou no Vietnã do Norte. Eles voaram, enviaram pilotos para lá. O coronel Cláudio Calaza, da Força Aérea, ele teve aqui, ele fez uma live, e ele falou que a Força Aérea da Coreia do Norte... Tem cemitérios da Coreia do Norte, do Vietnã. Tem cemitérios deles lá. Eu acho que o Vietnã tinha até o Mig-21, né? Eu acho que eles tinham até o Mig-21, não sei. Eu acho que tinha, mas tinha pouco também, gente. Não... Tinha pouco. Eles não tinham condição de fazer... Porque, gente, vocês têm que meter uma coisa na cabeça de vocês. Vamos lá. Você forma um piloto de jato. Agora, quantas horas por ano você tem que dar para esse cara para deixar ele na ponta dos cascos? O Vietnã não tinha dinheiro para isso. Eles não tinham grana para isso daí. Então, era muito mais barato investir em defesa aérea. Era muito mais barato. Não tem grana. Os Estados Unidos tinham, tinham os melhores pilotos do mundo. Ó, para você ter uma base. Para vocês terem uma base. A guerra do Vietnã foi um problema tão sério tão sério para os Estados Unidos que a escola Top Gun foi criada por causa disso. A escola Top Gun foi criada por causa disso. Eles perderam muita gente aí. E aí que é isso. Nascido no norte para morrer do sul. 79, a China invadiu o Vietnã. Vietnã do norte. O Vietnã. Eles invadiram. Mas foi uma expedição punitiva. A China tem muito disso. Foi uma expedição punitiva. Eles jogam muito esse jogo. Entra, destrói uma área ali, etc. Sai fora. É 30 dias de operação no máximo. O pessoal fala que o exército chinês não saiu muito bem. É provável que sim. Mas não sei se o objetivo deles era esse. Porque se avaliar se um país saiu bem ou mal numa guerra, você tem que entender os objetivos do outro lado, né, gente? Você pega, por exemplo, os russos perderam 22 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Você fala que é uma... Uma perda enorme de vidas. No ponto de vista russo, não. Não, né? Bom. É... A Fyter Town, ela vem disso. Ela vem disso. Foi um relatório de um capitão de mariguerra da Marinha Americana. E ele jogou merda no ventilador. Porque ele falou o monte de problema que tinha, né? Ele contou os montes de problemas que a... Principalmente a Marinha tinha, né, nos Estados Unidos. Ó, quer ver? Eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Só uma coisa pra vocês. Vê. Se eu consigo mostrar. Aqui. Mostrar pra vocês. Aqui. Aqui. Vou ver se eu consigo mostrar uma foto do relatório. Ó. Bom, não tem nenhuma coisa que presta. Aqui. Achei. Achei pra vocês. Aqui, ó. Bom, meu. Obrigado pelos perchatos aí, tá, camarada? Um forte abraço pra você. Fica com Deus. Ó. Esse aqui é o relatório do... Do... Capitão de mariguerra Frank Otto, da Marinha Americana. Ele era um piloto naval que voou na Segunda Guerra Mundial. E quando... Quando teve a debacle americana no Vietnã, que a Marinha perdeu muitos aviões, o comandante de operações navais, que era o almirante Tom Wu, chamou o Frank Otto, que era um cara de confiança dele, e o Walt fez esse relatório. O Walt fez esse relatório. A escola Top Gun, que existe no filme Tom Cruise, essas coisas que o pessoal adora aí, ela foi baseada nesse relatório. O Walt, ele contou todas as mazelas da Marinha Americana. Todas as mazelas na Guerra Aérea no Vietnã. Porque os americanos perderam jatos Phantom. Perderam uma porrada de Phantom. Aí os caras se estocaram. O comandante de operações navais falou, não, faz uma pesquisa. Ô Moisés aí. Grande Moisés. Moisés, forte abraço pra você. Tava ontem na tua live. Ontem bombou, hein, Moisés? Bombou. Moisés cada vez mais forte aí. Cada vez mais... Mais aprofundado nas análises aí. Ontem eu tava lá. Bota impresso e vai sair, Moisés. Grande abraço aí pra você. Daqui a pouco nós tamo lá. É. É, exatamente. Exatamente. Perderam uma porrada de avião B-52 lá. É, o F4 Phantom possui uma capacidade muito boa de engajamento simultâneo. Só que o Vietnã do Norte não sabia disso e derrubava ele, né? Então, tem esse problema. Eles não sabiam muito bem e... Olha, gente, eu vou ser sincero pra vocês, sabe? Eu tenho uma visão meio cínica das coisas militares. É muito cínica minha visão, muito cética. Às vezes, você precisa contar as suas qualidades pro inimigo, porque ele não sabe e te mata, tá? Então, você lá conta pra ele. Tem que contar as qualidades pro inimigo, que ele não sabe e vai te matar. Então, tem esse lado. Vamos sim, Moisés. Daqui a pouco eu tô lá. Vai essa dona Camila, dona André. Daqui a pouco nós tamo lá. É, o Rogério, mas mudou. Da guerra do Vietnã pra cá mudou, porque hoje você tem simuladores de voo, né? Simuladores fazem um trabalho muito bom. Hoje é diferente. Hoje o custo de formação do piloto é menor. Proporcionalmente é menor. Continua. Continua caro, mas proporcionalmente é mais barato, né? Olha o Antônio Morcha aí que tava sumido. É, exatamente. Vocês têm que ler o relatório out, gente. O problema é o seguinte. Passados 50 anos, só uma parte do relatório tá liberado. Eu tenho um pedaço. Mas só uma parte que foi liberada. Passados 50 anos, né? Só liberado uma parte. Esse Frank Alves era um cara, ele era um mala. O cara certo pra fazer a missão. Ele fez um relatório tão bem feito que a Marinha decidiu criar a escola Top Gun. Ele fez um relatório muito bem feito. Eu já fiz vídeo sobre ele. Ô Antônio, mostra aí. Antônio, um grande abraço pra você, pra Roseli, pra família toda. Tem isso também. Derrubaram o avião MZ porque eu não sabia que era. Tem essa lá. Às vezes a gente tem que avisar pro inimigo e falar, porque ele não tá sabendo. Sabe, gente, eu não olho essas coisas. Eu tenho uma visão. Essas visões que vocês trazem de canal de molecada aqui, pra mim, não serve pra nada, cara. Pô, não me diz nada. Sabe por quê? Porque quando você tá numa operação, em termos operacionais, o equipamento é um item a mais que a gente usa. Então, não é só o carro de combate ser bom ou não ser. É o que a tua tripulação tira do terreno, as formações que ela usa, o tipo de liderança, como é que são as comunicações. Se o cara sabe fazer uma progressão no terreno, sabe usar camuflagem, sabe fazer um tiro correto. Então, essas coisas, o avião tá menor que o outro, esses dados pra mim não diz nada, cara. Você quer ver eu levantar de uma mesa e te deixar falando sozinho? Se a conversa for pra esse lado, quando eu sei que eu vou perder meu tempo e falar, camarada, tem que ir aí que eu esqueci a luz da geladeira ligada, tô saindo, tá? Porque é a realidade, gente. Desculpa, mas eu não... Em termos operacionais mesmo, não conta tanto isso. Vocês têm que ler o relatório alto, gente. Vocês têm que ler o relatório. Porque a marinha americana tomou na cabeça no Vietnã. Não foi fácil, não. Perderam uma porrada de aviões. Uma porrada de aviões lá. Eles tinham os melhores aviões do mundo. Os melhores pilotos tomaram na cabeça. Tomaram na cabeça, é bonito. O comandante de operações navais, o comandante de operações navais americano, precisou pedir um relatório. Porque o negócio foi feio. Essa escola Top Gun, ela não foi criada porque o negócio é bonito, não. Foi criada porque eles tomaram muita cacetada no Vietnã. O padrão da marinha, dos aviadores navais americanos, melhorou muito depois que se criou a escola Top Gun. Mas ela só foi criada porque eles fizeram muita cagada no Vietnã. É, foram 10 mil aeronaves. Curso de inteligência já está no ar, gente. Curso de inteligência já está no ar. Tem uma porrada de relatório desclassificado, gente. Tem uma porrada. Eu leio muito, eu gosto muito de ler relatório antigo. Por exemplo, os navios britânicos afundados nas Malvinas, o Sheffield, o Covert, eu li os relatórios todos. Eu pego lá o que é desclassificado e leio. E leio. Isso te dá uma noção federal das coisas. Tem que ler a experiência de quem lutou na guerra, né, gente? Não vou ficar lendo coisas que o cara está sonhando, né? Vou ler a experiência de quem lutou. O relatório, o que o cara diz, o que não diz. O relatório vem com censura. Mas aí você pensa o que é importante ali, aí você vai aprender. É, com tudo isso, ainda apanharam de novo na Afeganistão. Sabe por quê, Caxias? Eu vou te falar. Tem um ditado que a gente usa na aviação que eu adoro. Eu adoro esse ditado. Não existe erros novos. O que existe são pessoas novas cometendo erros antigos. Eu adoro essa frase. Não existe erros novos. O que existe são pessoas novas cometendo erros antigos. Não é que no Afeganistão eles cometeram erros novos. Tinha uma nova geração de americanos fazendo a mesma cagada. Essa é a realidade. Uma nova geração de americanos fazendo as mesmas merdas que a outra fez no Vietnã. É essa a coisa. Desculpa, mas é a realidade. Olha, gente, eu vejo a coisa de uma forma... O que eu te falei? Eu vejo a coisa de uma forma muito cética. É muito cética. Muito fria das coisas. Muito fria. Para mim é assim, é um mundo binário. Ou vai ou não vai. Ou vai ou não vai. A história de, ah, o cara é atleta, chegou lá porque ele pensou em se preservar. Não, meu filho, isso para mim é um derrotado. O nome para você, para aquelas caixões do mundo que eu vivo, é um derrotado. Você não fez o que esperava que você fizesse. Então eu acho isso. Eu vejo dessa forma. Ou você faz o que tem que fazer, vai lá e ganha. Ou você faz merda e é um derrotado. É assim que as coisas funcionam na vida. Pelo menos, como eu fui criado na vida militar. Se mudar daqui para frente, é problema de quem vem por aí. Agora, eu acho assim. O Trang Hongdao é do Vietnã. Vale a pena estudar a vida dele. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Eles repetiram a lambança. Repetiram. Uma porrada de lambança. Lá repetiram tudo de novo. Repetiram tudo de novo. E se vier a outra guerra, vão repetir de novo. Porque não aprenderam. Eles não aprenderam, gente. Eles não aprenderam isso daí. Eles não conseguem entender o resto dos povos. Porque o problema é o seguinte, gente. Qual é o problema? Os Estados Unidos descobriram o modo de ser e de viver e de se autogovernar. E eles acham que esse modo serve para todo mundo. É como se você pegar uma aspirina e achar que ela serve para todas as doenças da gripe ao câncer generalizado. Não serve. Ela não serve. Ela tem a faixa de utilização dela. O problema todo do americano é que ele faz a guerra baseado no modo de vida dele. E não funciona, camarada. Não funciona. Você vê esse caso que eu contei para vocês que tem no Amazon Prime. Os caras chegaram. Uma frota enorme na costa do Vietnã. Uma frota enorme. O Vietcong pegou e falou. Bom, vamos embora. Durante uma semana a gente não trabalha. Durante uma semana somos camponeses. Enterrou o Zacar. Enterrou o... Pegou o pijaminha dele e foi plantar arroz. Eles achavam o quê? Que o Vietcong ia estar num blockhouse lá com uma metralhadora esperando ele. Ele achava isso. É burrice, né? É, exatamente. Eles acham que estão na Segunda Guerra Mundial. Essa coisa toda. Ah, você quer ver se é melhor que eles? Eu vou te indicar dois. Conversa com o Talibã e o Vietcong. Vai lá. Estão lá. Eles são. Melhor que o americano. Botou para correr depois de 20 anos, gato. Tu deve ser de YouTube, não é não? Vai lá. Vietcong. O Talibã com sandália. Com sandália. Melhor que o americano, cara. Botou para correr. O americano ficou 20 anos lá e não resolveu. Eles são melhores que eles, que os americanos. Não adianta você dizer que não é. Ficaram 20 anos lá e não tiraram os caras. Tá? Você quer ver? Então, o Talibã. Se não servir o Talibã, Vietcong. Se não servir, insurgência xiita no Iraque. Tem mais aí. Te dou uma lista. Já vi que você não sabe muito. Tá? Eu não acho que o Talibã vai ter... Eu não vejo a coisa dessa forma, não, cara. Eu acho que o Talibã... A visão da China é outra. Eles não estão querendo invadir aquilo lá, não. É. Gato no espeto. Vamos empalar o gato aí, fazer no espetinho. Bom... Ó, esse Trang, Hung, Dao, vocês têm que estudar. Vocês têm que estudar esse cara. Vocês têm que estudar esse cara. Olha, gente, eu já falei. Isso aqui é um canal pra quem quer aprender como é que a ciência militar funciona. Isso aqui é um canal pra isso. Então, você vem de outro canal aqui, você vai tomar um bode de água fria. É que nem o começo da legião estrangeira nos anos 20. Até você se inscrever... Ah, meu filho, venha para a legião. Aquele uniforme... Quantos tempos que você se inscrever? É só pau na tua moleira, meu camarada. É só pau na tua moleira. É macho ou creve. Macho ou se arrebenta. Então, aqui a gente vai te dar a real da coisa. Eu vou te dar a real. Se o cara gostou, se ele não gostou, eu não posso fazer nada, meu amigo. Fico muito triste, mas é da vida. Isaac, depois você vê de novo. Foi legal hoje. Pessoal, eu quero agradecer todo mundo que deu o pix aí essa semana. Os likes, tá? Todo mundo que ajudaram. Que ajudou o canal. Quero agradecer vocês aí. O Stalinazo aí. Quero agradecer vocês aí. Dizer o seguinte. Que é maravilhoso trabalhar com vocês. Eu me divirto muito aqui nesse canal. Eu quero ver se eu faço um vídeo ainda sobre os... É, esse aí. O nome era esse aí. O lema era esse. Marcha ou se arrebente. Teve um caso famoso do legionário que cortou os pustos para não fazer a marcha de 160 quilômetros. Fizeram ele marchar com o fuzil carregando assim. É impressionante. É impressionante. Então, gente, é aquela história. Eu procuro dar a real das coisas. Eu sei que tem gente que não gosta. Mas pelo menos eu não enganei você. Com todos os defeitos que a gente tem, eu não te enganei. Você vem aqui e você sabe o que você vai encontrar. É aquela coisa. É a real da coisa. É a real. Você vai tomar um balde de água fria. Tem gente que não vai gostar, não volta nunca mais. Paciência. Mas você não foi enganado. Você pode ter certeza de uma coisa. Você passou um dia na tua vida num lugar onde não enganaram você. Onde eu te dei a real. Te falei o que eu acho. É bem frio a coisa. Só lamento pelas caneladas. Darei outras se necessário. Isso não é problema. Tem mais de onde veio isso. Então, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero ver se eu faço aí. Se eu faço um vídeo ainda sobre os... 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 Cilos chineses aí, né? E eu quero agradecer o ministro Aldo Rebelo pelo livro que ele mandou. Pelo carinho que ele teve comigo, com o Cabaeta. Ele enviou dois. Um é meu e outro é do Albert Cabaeta. Depois eu vou entregar o do Albert. Eu prometo. Ministro, um abraço para o senhor. Vou convidá-lo. Eu quero trazer o Aldo Rebelo para falar sobre soberania, relações internacionais e defesa nacional. A gente vai trazer ele para fazer. A gente quer fazer um ciclo com ele para debater. E vamos convidar outras pessoas também, de outras correntes políticas aí. Isso não tem problema. Tá? Isso não tem problema. Então, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Ó, o Tiago. Desclassificado é o seguinte. A última de hoje, hein? Desclassificado é o seguinte. O documento recebe uma classificação de confidencial. Então, ninguém pode ver. Volta e meia, a CIA, o Departamento de Defesa, eles desclassificam documentos. Então, eles liberam para o público. O relatório Alt, que tem 50 anos, é de 69, se não me engano, eles desclassificaram uma parte só. Acho que só um capítulo. Mas já dá para aprender muita coisa. Quem quiser, procura esse nome aqui que eu vou falar para vocês. Esse nome aqui, Frank Alt. A escola Top Gun foi criada por causa dele. A escola Top Gun foi criada por causa dele. Ok? Então, pessoal. Muito obrigado por tudo aí. Daqui a pouco eu quero ver se eu solto um vídeo aí sobre os cilos chineses. Grande abraço para vocês. Obrigado por tudo. É, o áudio tem muita gente aqui. Eu acho que a Inglaterra vai cansar do passeio e vai embora. Eu não vou acrometer para vocês que veio a terceira guerra mundial aí, gente. Eu não posso fazer isso. Eu não acho. Pois eu vou colocar o canal fora. É, o áudio tem muita gente aqui. Até a próxima. Eu acho que a Inglaterra vai cansar do passeio e vai para você. Não vou fazer isso. Eu acho que a Inglaterra vai cansar do passeio. Eu acho que a Inglaterra vai cansar do passeio e vai chorar do passeio. A CIDADE NO BRASIL